Only you Viva o amor Essa história que eu vou contar tinha tudo pra acabar bem Mas virou um pesadelo Especialmente para 14 mulheres do DF Elas caíram no golpe do amor Ou se você preferir Foram vítimas de estelionato amoroso Um homem de 30 anos Simpático, amigo, parceiro, amoroso Ganhou a confiança delas e aplicou o golpe O nome dele, Samuel Carlos da Silva Batista A polícia civil do DF investiga todos esses casos E ele sumiu no mundo A reportagem é de Manuel de Oliveira Esse é Samuel Carlos da Silva Batista Um homem que andava armado e dizia para as namoradas Que era um policial Ele é acusado de ter enganado algumas mulheres no DF Com falsas promessas E também com gestos surpreendentes Samuel sempre tinha um repertório gigante Além das flores, corações, jantares românticos e muito eu te amo O homem chegou a estampar a foto de uma das mulheres na própria cueca Uma das vítimas que não quis ser identificada recebeu a nossa equipe Essa mulher é empresária, ela tem 42 anos de idade e manteve um relacionamento com o Samuel Segundo ela, o suposto estelionatário sempre dizia que era solteiro O tempo foi passando e depois de 5 meses Samuel conseguiu conquistar totalmente a confiança dela E foi aí que ele deu a primeira indireta Depois de 5 meses de convivência Até então quem bancava era ele Quem investia era ele Ele que dava presente Ele que fazia tudo Primeiro ele ganhou a minha confiança Para depois começar a jogar comigo em relação a dinheiro Querendo comprar um carro E aí ele pegou e falou assim Ah, eu não consegui fechar o negócio ainda Não posso perder esse carro Porque o carro está num preço muito bom Só que ainda falta 4 mil reais E aí foi quando eu falei Não, então por que você não paga? Ele falou, não é porque o meu cartão está bloqueado E não tem como eu sacar o dinheiro Depois de conseguir os 4 mil reais Mas Samuel passou a pedir frequentemente Dinheiro emprestado por várias razões Ele dizia que estava sem dinheiro para comer Para colocar combustível E que precisava trocar os pneus do carro Ele me pediu o primeiro cartão Porque ele ia fazer uma viagem para Tocantins Que ele disse que ia fazer uma prova lá de oficial E aí eu emprestei um cartão para ele Mas logo em seguida ele disse que ia me devolver Assim que chegasse e pagaria a fatura Eu nem me liguei Tipo emprestei Achando que ele estava pagando as faturas Só que ele não estava pagando Foi até que um dia que chegou Uma carta do Serasa Falando que meu nome estava sujo Segundo a vítima O homem de 31 anos de idade Estava mantendo um relacionamento com ela Há dois anos E ao mesmo tempo Ele também mantinha outros 3 relacionamentos Com outras 3 mulheres Sempre muito bom de papo Ele conseguiu enganar todas elas Segundo a vítima O suposto golpista está devendo a ela Mais de 25 mil reais A mulher não tem esperança em recuperar o dinheiro Mas quer justiça Eu desejo justiça Não só por mim Mas por todas as mulheres Entendeu? Eu não estou aqui igual eu já falei Eu não estou aqui de gracinha Eu não estou aqui para falar que eu quero o dinheiro de volta Se eu receber estava tudo ótimo Mas eu não vou receber Eu estou aqui para alertar outras mulheres Eu não tenho medo Não tenho medo Essa outra vítima printou todas as conversas com o Samuel Primeiro ele fala que está desesperado e pede dinheiro A mulher acredita e faz o pix de 300 reais Prometendo o restante para o outro dia A produção da Record TV conseguiu alguns áudios exclusivos Onde Samuel mente para uma das namoradas que está em uma operação policial É porque não tem Só tem uma viatura aqui Que veio acompanhando eles da estrutural Foi na porta da tua casa Estava entrando em casa Já tinha entrado né Mas estava na garagem ainda E não tem nenhum prefixo de águia aqui Para apoiar as viaturas E um moleque evadiu aqui a pé E a viatura está fazendo A contenção do outro lá Na hora que eu te mandei o áudio Fora do pipoco Segundo as mulheres Samuel tem um poder enorme de convencimento E às vezes dizia que ninguém se preocupava com ele Fingindo inclusive estar ferido Pois é, eu também não estou bem Estou saindo do hospital agora Nevei uma queda e machuquei a minha virilha E sequer me perguntaram se eu estava bem Se eu tinha morrido Como é que você quer que eu me sinta? Neste vídeo o Samuel diz estar arrependido O homem de 31 anos chora e pede perdão Não consigo mais É Tá difícil, tá Doído, tá Eu não estou aguentando mais Eu quero pedir perdão a todos É Eu não sou Perfeito Nós conseguimos dois contatos do suposto golpista E agora a gente vai tentar entrar em contato com ele Graças ao seu recado O pessoal será acarifado após o sinal Pela internet as mulheres que se dizem enganadas pelo homem estão trocando mensagens Com várias, não só eu, mas com umas outras meninas também Ele ainda continuava Conversando com outras vítimas E as mulheres mandando em tempo real Falando assim, olha, ele não parou Aqui, olha, ele está falando comigo Já está marcando encontro comigo Entendeu? A delegacia da mulher do Distrito Federal Segue investigando o caso E deve se pronunciar a qualquer momento Como você viu, a Polícia Civil do DF investiga esse caso E Samuel, o espaço está aberto aqui no Cidade Alerta Para que você explique o que você agiu dessa maneira com essas pelo menos 14 mulheres Pegando dinheiro emprestado e não devolvendo toda essa grana Obrigado 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 Obrigado